primeiramente dando os créditos aí a quem fez o jogo aí André Luiz Silva né junto com o seu parceiro aí que já já vou dar o crédito aí no vídeo é o nome do próximo é Thiago Rodolfo Leal os criadores dos jogos aí designer né e fizeram história também e esse jogo aí nada mais é que eu vou ficar o trilogy pegaram os três jogos da série do Super Nintendo pegaram todos os personagens e tal várias fases músicas remixadas dentro dos games e ficou muito bom por sinal o gameplay do primeiro mundo para vocês aí tem agora a apresentação aí do jogo aí que mostra o mestre né jurando vingança esse game aqui é maravilhoso é um fangame né não é cobrado nem aparecendo o Super Nintendo aí com a fitinha Donkey Kong Country aí ó muito legal hein muito nostálgico por sinal aí tem a apresentação dos quatro personagens principais da série e esse é Donkey Kong do Donkey Kong do primeiro game né esse é a mesma apresentação dos quatro e esse jogo graça com os quatro personagens principais né a Dixie Dixie Kong do Donkey Kong Country 2 e 3 o bebezão aí que é o King que é o King é o King Kong né Donkey Kong Country 3 e o último da série aí ó Diddy Kong né que faz parte do primeiro e segundo game e o namorado da Dixie né muito bom gente muito bom mesmo a apresentaçãozinha dos quatro personagens jogáveis aí escolher aqui o primeiro jogo tem três campanhas diferentes dá pra fazer né vou dar a primeira aqui pra gente conhecer a nossa game aí é tanto que vou jogar o primeiro mundo completo aí primeira vez que estou jogando esse game aí não conheço nada desse game e vamo que vamo tem um design bem bonito aí ó note aí ó pelo mapa primeiro mundo ai que chique muito bonito hein muito legal Sunny Paradise é a primeira fase do game hein ó pô bem padrão bem clássico tá lembrando muito Donkey Kong Country 1 né só não sei como fazer pra jogar com os outros ainda né é ainda tô conhecendo os controles aqui ainda bem legalzinho pô background lá atrás aquele sol iluminando lá atrás ó muito bonito né poxa que lava ali atrás show de bola perfeita perfeito designer aqui hein poxa muito chique hein poxa muito chique hein o jogo tá muito bonito hein o jogo tá muito bonito hein o coração o jogo tá chique demais o bairrozinho aqui opa ratinhos aqui bem tradicional na série poxa legal demais gente tô curtindo bastante aqui hein tem um mole ali mas tudo bem embora ah não ali eu tenho que pegar aquela moeda em cima da árvore ali ó do outro lado da moeda do outro lado da moeda do outro lado da moeda aí ó letra O tenho medo de cair alguma coisa ali até botei pra trás ali até botei pra trás ali molinho agora hein faz parte faz parte faz parte faz parte mais uma tentativa aí mais uma tentativa aí a gente nota que é a L aí a iniciais de quem criou o jogo né feita de banana ali agora vai o Donkey Kong com um bebezão é o Kid Kong né esqueço o nome deles a vida novamente aqui seis vidas poxa a trilha sonora por enquanto tá maravilhosa hein muito boa mesmo aí aí coitado bebezão a gente joga ele pra lá e pra cá beleza morri aqui primeiro né morri aqui primeiro né ele é molinho poderabilidade perfeita tipo aquela antiga mesmo e olha a moedinha ali moedinha não moeda mata a banana ali acostumado a moeda jogo muito Mario né fiquei até me perdido aqui aí peguei a moeda aqui beleza moeda nossa sigmei com moeda gente joga muito Mario joga muito Mario mas já viu né é difícil falar moeda sempre opa o DK beleza primeiro DK aí eu não sei quantos DK tem no jogo quantas fases tem jogando pra primeira vez aí aí peguei o rinoceronte aqui a série do Hong Kong tem vários animais né tipo rinoceronte aranha papagaio muita coisa mesmo tem uma coisa aqui não tem não tem é duas vidinhas ali mais umas bananas extra escondidas ali uma um bônus ali embaixo e pra essa plaquinha o pico rinoceronte né ah não passa não mais banana aqui 62 ah como completar 100 bananas da vida né opa bônus colete os corações colete os corações pegar todos os corações aqui legalzinho né normalmente a banana aqui o coração ai opa acho que foram todos né ah peguei a vidinha ali cadê a moeda do bônus é ah caramba falta um ainda poxa ah não deu pra chegar lá não tá bom tá bom vou repetir aqui o bônus sai do lado dele aqui de novo né poxa que vacilo hein caraca fui enganado pelo sprite do do coração vermelhinho fui enganado ali vamo lá mais atenção agora gato todos né poxa faltou um justamente aqui ó aqui mesmo tá bom agora não agora tá tranquilo beleza aí agora sim poxa passei com maestria agora tirei onda passei setinha que o genocifro quase chega no fim da fase hein ai que maneiro as bananas rodando lá ó show de bola chique hein show de bola chique hein vou pegar só mais uma vidinha show de bola chique hein que bananão ai maneiro hein pô que legal que de congranguei tchauzinho pra gente maneiro maneiro bora pra segunda fase aí dangerous crossing é é vamos ver aqui ah que fase linda cara lembra muito aqui as primeiras fases do punk count 3 poxa show de bola hein ai uma vidinha assim como tem lá tem uma vidinha secreta aqui também ó tome banana tome banana isso aí ah caramba tem molinho hein tá bom tem outra aqui não sei se cada fase tem um personagem é por exemplo assim a fase relacionada no punk country 1 teria mais o donkey kong ou did nos barrins né de amigo não sei se respectivamente funciona assim essa fase aqui ela é relacionada ao ao terceiro jogo e aqui saiu o kid kong ó ele era o terceiro jogo não sei se vai ser assim cada barril pra sair o personagem de cada jogo né pode ser ah aqui tem um contador de de fôlego dentro da água interessante ela vinte e nove pô maneiro maneiro isso demora se o forgo acaba né mais ou menos assim né ah não um dixia é a dixia também é do 3 terceiro jogo da série a dixia até que um barrinho saiu o o kid e o outro saiu ela acho que é isso aí mesmo olha aí a cobra beleza ah não da passada na casinha esse barulho tá pra não passar talvez tivesse alguma coisa alinhada mas não vou botar um barra em cima a cobra a cobra dá aquele pulão né como é que eu faço aqui deixa eu ver não vai não tô aprendendo controle nem sei como é que funciona ah tá a gente vai sem ela né pro bônus pega todas as bananas e esses bônus são bem legais de fazer né as bananas vão aparecendo em lugares pré-determinados assim vai pegando uma por uma aí a gente começa pedindo dez né vai ter uma contagem ali no ponto superior esquerdo ali ó faltam três sai da água que é enjoado hein olha o jogo tá muito bonito não tá tá muito legal mesmo hein olha não peguei já não peguei o bônus olha só sacanagem deixa quieto deixa quieto não tem problema não ele sai da água é horrível mas vamo que vamo vamo continuar hein eu prendo essa moedinha aqui ela conta com o dinheiro no jogo né a trilha sonora desse jogo tá maravilhosa também hein tá linda é é muito nostálgica né tipo bota lá nos anos 90 essa fase por exemplo lembra as primeiras fases do Donkey Kong, Call, Tutelite né você lembra aí tem uma coisa aqui em cima é o de cá beleza pronto fim da fase aí passamos mais uma final clássico lindo né agora vamo para a Saltz deixa ver qual o nome da fase aqui aqui que vem ser um macaquinho que transporta a gente pro mundo Saltz at Night A outra fase de barco, maneiro aí Mais uma vez destaque pro cenário atrás Aquela luba lá jogando reflexo na água Que maravilha, é muito bonito Tem nada aqui E mata vir, eu vou falar aí, vou jogar uma gameplay clássica Eu não vou... Ficar procurando muita coisa não Tipo, bônus, dk, não O que eu não achar, eu vou passar batido Porque vai ficar muito longo, né Vou fazer o básico de cada fase Vou atacar, beleza Esse inimigo é malheirinho, esse inimigo só bata ele rolando na cara dele Ou jogando algum item nele, né É um jogo relativamente fácil de fazer vida, hein Vira e mexe, você faz sempre uma vidinha ali Ou de moeda, ou você ganha lá no meio da fase De moeda Ou de banana, ou você ganha lá no meio da fase Cara, ele faz de mole agora, de mole, né Ah, mas tá bom Tem um amigo aqui, ó Ah, moeda Beleza Molinho, caraca Uma coisa aqui em cima Ah, tem um passarinhozinho aqui, ó Se é que você precisa pegar as coisas, como é que tão mais no alto, né Caraca Mole Ah Poxa, que nervoso A fase tá até deserta Já tem uma tecla do mundo ali embaixo, já Ah, não acredito, cara Poxa Ele mora igual iniciante, poxa Caraca Olha aí mais uma vez Começamos do Ney agora, já passei ela, um pedaço dela, né Bom, vou pegar o meu amigão aqui King Kong Uma bananinha Daqui a pouco vou fazer mais uma vida A vida que eu perdi agora, na fase anteriormente, né Vou pegar um negócio aí em cima, hein Acho que é bônus, hein Não sei nem reparado anteriormente, hein Não sei nem reparado, acabe com eles Vou matar todos esses bichinhos aqui Só muito ruim de bônus, hein Vou te falar a verdade, hein Ah, tem três pra acabar em três Esse aqui só rolando ele Não, olha lá, não Deixa quieto Tem cinco segundos ainda Provavelmente dá, não é possível Primeiro um, hein Na risca Galerinha, quem tiver condição de jogar esse jogo aí, ó Joga Joga porque é maravilhoso, hein Muito nostalgia Lembra muito aquele sistema Donkey Kong Country do Super Nintendo, né A jogabilidade, as fases, a música, tudo a ver, né E até agora eu falo, é relativamente um jogo fácil Não tem nenhuma dificuldade assim Opa, me decai pra mais Até agora eu não vi nenhuma dificuldade em relação a Alguma coisa tipo cais assim, loucura, não Tá bem normal Mais uma fase aí Colo full corals Eu vou me chamar a fase dentro da água, hein Nossa, cara, que linda, hein Meu Deus do céu, hein Que fase linda Escuta a música, cara Que legal Aí são essas bolsões de ar Como eu falei Que ele conta Fôlego dentro da água, né Vinte e quatro, vinte e três Basta rápido, hein Nem a mole, você morre Quando você acha essas bolsões de ar, você É só entrar que ele recupera o ar, o fôlego, né Caramba Olha que fase linda, hein Tem um navio atrás nafragado lá, ó Tem uma bolsão de ar ali Tem um onze, dez, nove É muito rápido, hein Espera novamente Opa Peguei aqui meu amigo Peixe-espada, né Na época que a gente falava golfinho Mas sei que tem nada de golfinho, né Cara, aquela bolsão de ar que eu passar, eu vou entrar Não tem jeito não Ganhar pelo menos um pouquinho de fôlego Não sei onde vai ter o outro, né Tem mole aqui Ah, tá bom Pô, do cog normal não tinha isso, né Ficava na água uma hora, o macaco não morria Isso aqui bem mais Mais normal, vamos dizer assim, né Vou pegar uma bolsão de água ali De ar Esperar aqui É uma fase relativamente fácil Até agora eu não tenho nenhuma dificuldade É... Grande não Pegar meu golfinho aqui Beleza, vamo que vamo Quase demora agora, né Trinta de fôlego Trinta de fôlego Ficar com a DK Não sei como entrar nos segundos aqui Não vou perder um tempo com isso também Ele é mole, hein Ele é mole, hein Vou pegar ele, eu quero ele Não deu nadinha pra nós, poxa Tá, setinha indicando que vai pra frente O bônus... Ah, show de bola Colete as estrelas Bem simplesinho, né Mas tem bastante estrelas pra coletar, hein Sai do padrão aqui, hein Ah, tem fôlego também aqui Além de pegar essa estrelinha toda Tem que ficar ligado no fôlego ainda, hein Será que dá tempo? O problema é o meu fôlego, né Caraca, tem que pegar de fôlego ali, ele é mole Caramba Já achei a moeda ali já, hein Cinco segundos Quatro, três... Caraca Dei mole, hein Mais uma vez, né Mais uma tentativa Tá tão pertinho aqui Agora vamos mudar a estratégia aqui Pô, esse fôlego também arrebenta, cara Esse fôlego também arrebenta, cara Opa, vai, 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 vai Acho que agora vai, hein Tão 18 segundos agora, já tem um fôlego de novo aqui, ó Agora vai sim Agora vai sim, é possível Beleza Nada que uma segunda tentativa você não consiga, né Beleza Beleza, fim da fase aí Faz os corais muito bonita, hein Muito show E André Schum A casa do criador do jogo, olha André Luiz Poxa, que maneiro, hein Aí falando com a gente, cara Que legal, cara Acho que todo mundo vai ter uma salinha especial pra você conversar com ele, né Ele dá umas dicas de jogabilidade e tal, né O cenário que maneiro, cara A parede aqui, ó Na direita tem uns posters do BDK A cama dele é belichada Não, belichada é uma cama Embaixo tipo escritóriozinho, em cima a cama, olha lá O nicho em cima com um negócio de videogame, BDK Uma estante, um fliperama ali, ó De retrogames Caraca, que legal, hein O cara é muito cuidadoso fazer isso, hein Mas vamos seguir aí Qual a fase? Agora lá entra na sala de save Onde você pode, em qualquer momento do jogo Voltar ali e salvar o jogo Aí salvei Tô ali com 7% do game Ali mostra o tempo da sua gameplay Mostra, é... Summer Rain Vem chuva aí, hein Pelo menos o nome diz, né Aí, viu? Chuva de verão, Summer Rain Caraca com o arco-írio lá atrás Cara, o cenário lindo Pessoal Nord Olha o mundo dessas músicas Cara, esses caras tinham que ser contatados pela Nintendo, cara Pessoal Nord Pessoal Nord Olha o mundo dessas músicas Cara, esses caras tinham que ser contatados pela Nintendo, cara Muito lindo mesmo Ela e tal aqui Primeira tacada e tal já foi Vou botar mais pra dar isso aqui Caraca que mole em Meu deus do céu Vamo que vamo Summer Rain Vamo de novo depois de morrer Deu esse mole aqui Cuidado O bom que o Donkey Kong Ele pula direto nos inimigos e mata de uma vez só A vantagem dele é essa Ele é pesado pra caramba Esse aqui por exemplo mata de uma vez só Aqueles grandão que solta Os grandão que fica nervoso quando você bate neles Ele mata de uma vez só Ele mata de uma vez só Esse aqui é um grande vantagem né Cuidado que ela morreu de sacanagem com aquela coisa não Bônus Bônus Caraca que indito Me trollou cara não é bônus de nada Vai patrolar a gente cara O outro início da fase Caraca Vamo nois Já passei aqui em Tinha bastante bônus mas não vou Perder muito tempo no momento Vai lá não Vou pegar aqui meu amiguinho O Kid Kong O Kid Kong né Bebezão Do DK3 O Kid Kong Parece uma parte enjoadinha Vamos ver se consegui passar de primeira essa parte aqui Letra N Caraca falei Falei que o sofrimento ia começar É muito chato essas partes Bem Já estou meio da fase aqui Bem caminho andado né Ae sucesso Caramba Ai meu Deus caramba Que medo fiquei agora hein Que medo hein Na hora certa porque ai Caramba Que mecânica legal né Tem uma mecânica incrível Na hora certa aqui para não perder o bonde ali Isso Mais uma Beleza Boa Que animal agora Ah tá Você pula com ele Sabe que fica apertando o botão do pulo e ele vai atirar uma planada rápida Só para pegar esses itens Mais um alto aqui ó Maneiro né Muito maneirinho É que não to vendo o chão Também não to vendo o chão Pronto Pronto É que é bem intuitivo né Ó Mais uma Finalzinho Finalzinho já deixamos ele aqui Fim de fase Fim de fase Ele Ele abre a boca Ele abre a boca Você joga o objeto dentro da boca dele Ele arrota E vai indo para trás Vai até cair em um buraco Vai se prender Pena para muito hein Caramba Errei Uma pancada Uma pancada Tá rápido hein Caraca Eee Foi Beleza E olha lá que interessante Olha lá que interessante Mostra que é Mostra que é Mostra que é que manda aqui Esqueci o nome desse macaquinho aí Poxa legal hein E é isso aí galera O mundo Lollis Jungle A gente já passou ele aqui Vamos direção ao segundo mundo agora Para o próximo vídeo Waterfall Sunset Poxa parece ser melhor o mapa que legal hein Então galera Dei de já Peço a vocês aí aquele like Na descrição E compartilhar o vídeo com os amigos aí Tá bom? Entrei no mundo 2 aí ó Dread Forest que é a primeira fase É isso aí galera Obrigadão aí Continuando o próximo vídeo Valeu!